No Bar das Laranjeiras, onde por incrível que pareça, eu tenho vergonha de dizer pra vocês, cidadão serrano, isso aqui é uma rua, chamada Rua São Paulo, no Bar das Laranjeiras. Como se não bastasse, as pessoas que residem nesse local aqui, estão sem o seu direito de ir e vir, justamente porque a Prefeitura da Serra não terminou essa rua. Ô Juliano, você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há quase 40 anos. E como que as pessoas fazem pra sair aqui dessa rua aqui? Eu vou passar aqui no lote do Zezinho aqui, que é o vizinho que deu um acesso pro pessoal chegar aqui ou passar aqui dentro da casa do pessoal aqui pra ter esse acesso. E o dia que esse vizinho tirar essa servidão dessas pessoas? Aí a gente não sabe como é que a gente vai ficar. E você já comunicou isso aí à Prefeitura da Serra, nossos vereadores que nós temos aqui? Há muitas vezes, diversas vezes, entendeu? Então isso é um pouco o caso danado que estão fazendo com a gente. Um valão aberto aqui, outro valão aberto ali, cheio de criança, olha lá, uma criança lá, ó. Entendeu? Criança que fica andando aqui, perigoso cair no valão, entendeu? Uma proliferação muito grande de pernilongo. Ninguém consegue dormir aqui. Aqui tem muito rato? Rato, esgoto. E algum vereador vem aqui pra mostrar essa situação de vocês? Já vieram, já vieram, mas nunca tomaram uma... Uma atitude. E tá chegando as eleições aí, né? É, na hora de pedir o voto, né, Antônio? Como sempre, vem e ganha o voto, mas a gente... Depois vira as costas pras pessoas. Pois é, como se não bastasse, ó, aqui no quintal do meu amigo Juliano, tem uma manilha enorme. Manilha essa que parou exatamente na porta do quintal dele. Aqui, ó, é isso aí, ó. Esse aqui é um valão na rua São Paulo que está completamente cheia de lixo, cheia de entulhos. Sabe por quê? Porque tá faltando da continuidade aquela rede de esgoto que deveria estar completamente fechada. Aí depois o poder público reclama que as pessoas estão doentes, mas está doente sabe por quê? Por causa do descaso do poder público. Então é isso aí, ó. Prefeitura Municipal da Serra, vereadores, ó. Vem aqui, ó, visitar esse povo porque eles precisam de um pouco de atenção. Ou melhor, um pouco de respeito. Que é o que eles não estão tendo do poder público. Essa é a mais realidade, nua e crua, e a gente precisa mostrar isso. O Juliano precisa da continuidade na construção dele aqui, mas desse jeito, tá difícil. Ô, meu amigo prefeito, ô secretário, ó, é hora de resolver essa situação, porque isso aqui tá uma vergonha. Juliano, manda um recado aí pro nosso prefeito aí. Pelo amor de Deus, ajuda a gente aí, ó. Nós estamos precisando demais e quando vocês precisam da gente, a gente tá aqui pra servir vocês. Então agora é a hora de vocês servir a gente, entendeu? Por favor, dá um jeito de manilhar esse pedaço aqui, ó, que tem 18 anos que a gente vem pedindo. Creio eu que em 18 anos isso aí já deveria ter sido resolvido. Isso é realmente uma vergonha. E aí Obrigado.